A Suílana Siqueira pergunta, Dona Irene, onde fica o ponto G? Eu não sei não, não vou mentir. Quem sabe é o ponto de interrogação, tem um ponto agudo. Como é ponto agudo, Juzu? Sério, eu não sei o ponto agudo. Como é, Juzu? Tá aqui, ó. Aqui já tem um... Juzu é um ponto de interrogação mesmo, que diz que nem o homem sabe onde é. Sabe não, porque ele faz assim, aí bota um pontinho assim. E o Diego Santana quer saber, Dona Irene, Keké é casado? Ah, ela adora vocês. É pra eu responder? É. É sim, é porque os casamentos de hoje é assim mesmo. Eu posso responder? Pra mim ele não é casado. É sim, Juzu, que ele mora com a esposa dele. Ah, pois pra mim Keké não é casado. Sim, pra você, porque você quer ele, né? Não, pra mim Keké é um rapaz. Um rapaz. Eu tô muito arraso dessa piedade, Juzu. Solteiro. Livre e desimpedido. Menininho. Atrás de uma mulher. Não, livre e desimpedido. Eu digo, eu posso dizer. Diga, mãe. Eu posso dizer o que eu penso. Diga. Você pensa em alguma coisa? Penso. Com certeza, Dona Irene. Pois, penso. Eu penso que Keké, ele poderia ser um homem rico. Tá. E poderia... Essa mulher só fala em dinheiro. Não. É, não. É, não. É, gente. Rei, rei. Você sabe que ela é rei. Ah, menina, ainda é no tempo que descobriram o Brasil, no tempo que era rei, rainha. É, ele é um rei e eu sou uma rainha e ele poderia casar comigo. É. O Keké. O Keké. Meu Deus, gente. Ou é plástica? Não, eu sou bonita por ser, por ter fé em Deus, fé em Jesus e amo, e amo o tempo que vai passando. As pessoas que vão nascendo, vão renascendo e outros vão e toca a vida pra frente e eu desejo... É porque é Zuzu, gente. É igual o ano velho com o ano novo. Não. Não, não, agora mesmo nasceu uma criança que tá na cubadora, gente. E é uma coisa mais linda do mundo. É de quem é a criança? Zuzu, essa tua camisa brusa tá quase transparentezinha. É. Tenha vergonha. Eu tenho que mostrar minhas personalidades, quem eu sou, quem eu sou. Você acha que a sua personalidade tá aqui? Tá sim, é que é meu e ninguém toca. Só quem toca só é meu esposo. Como um dia que eu posso encontrar um homem que me queira, que goste de mim. Você tá com inveja, Dona Irene? Eu tenho inveja dessa personalidade, como de você. É, a sua também é transparente, Irene, que tem uma arma de bolinha. Mas a sua tá tão transparente que o povo vai esquecer que essa aqui é transparente. Vai olhar só a sua. Ah, foi muito agradecido, pessoal. Sabe por quê? Porque você é cabida. Eu não sou cabida, não. A dúvida da Alice Salles é... Dona Irene, seja sincera. Você gosta de verdade da Zuzu? Gente, você me botaria numa boca quente. Mas eu gosto, é, tô brincando. Eu gosto de Zuzu. Ela assim, na casa dela e eu na minha. Aí eu gosto, a distância. Quando a gente tá junto, a gente não se dá muito bem, né? Ah, pois eu, pra mim, Dona Irene, entrando na casa dela e eu entrando na minha, eu, na hora que eu vou, fazer qualquer coisa, às vezes, assim, um café. Mentira! Eu me lembro dela, porque ela podia estar ao meu lado, nós comendo umas frutilhas. Como a gente tava em São Paulo. Em São Paulo. E o que é frutilha? Frutilha é fruta, Dona Irene. Ah, tá. E a gente podia comer juntas. E hoje, não tá mais sendo como ela. Tô brincando, gente. Eu gosto de Zuzu. Mas, da maneira que ela é, ela na casa dela e eu na minha. Eu adoro o Zuzu. Me diga uma coisa. A senhora já foi na alguma casa de alguma vizinha e alguém já falou de Zuzu? Olha essa também, vai. Não, as perguntas é do público, não é sua, não. Mas a resposta é que eu quero saber. Não, a mínima, ninguém falou de você, não. Só fez dizer que você não prestava, era feia. O número do quarto que eu quero saber. É, eu quero saber. O número do quarto, eu quero saber. Pergunta pra você assim, Zuzu é feia daquele jeito, de nascença, foi? Foi, é só isso. Não, não bula com o bichinho, não, deixa ela quieta, vai. Você me perguntou um, agora eu vou perguntar a outro. Porque o quarto eu quero saber, né? Não sei se. Quantas zingiv... Zingiv... Como é? Zingivada. O que você dá no caroço, siri? Ou no siri? Eu como a beça, adoro comer siri. Ó, 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 ó. Ó, ó. Ó, ó. Tchau. Ó. Tchau.